Muitas vezes na vida, nós acabamos nos prendendo a coisas prejudiciais e mesmo com todos os avisos e alertas, insistimos no erro, nos agarrando aquilo que não dá certo e tendo que fatalmente aprender com a lição do tombo. Também precisamos aprender que não adianta tentarmos carregar mais do que nós conseguimos, assumirmos responsabilidades demais, abarcando problemas dos outros, carregando assim um fardo muito maior do que nós podemos carregar, assim acabamos não fazendo nada por completo e nos cansando muito mais. Nós acabamos nos prendendo a um ciclo vicioso de auto-sabotagens e esquecemos que às vezes o que precisamos é apenas mudarmos o ângulo que vemos as coisas. Precisamos aprender a não só driblar os problemas, mas também a termos autocontrole para dominar a nós mesmos e assim dominarmos também o problema que antes nos dominava. Lembre-se de se reinventar a cada novo desafio e procurar soluções criativas e variadas após dominarmos o nosso próprio eu, aí sim poderíamos então alçar novos voos na direção certa e sem perder tempo com aquelas antigas coisas que nos sabotavam. Leve a vida com mais leveza, não se preocupe tanto com o amanhã, aproveite os seus dias, tire um tempo para você, para relaxar, para se divertir. E se um dia você se achar atolado em problemas em uma situação complicada, mesmo tentando de todas as formas você não enxergar a solução, lembre-se daquele que falou Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água viva, que salte para a vida eterna. Lembre-se que ele nunca vai te abandonar e sempre estará pronto para lhe ajudar, para lhe tirar de qualquer problema. E ao final do dia, lembre-se de sempre sorrir e agradecer, pois sorrir é sempre o melhor remédio para a tristeza. Não deixe jamais a tristeza lhe dominar, faça como o esquilo, então sorria. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, inscreva-se se não for inscrito, deixe o like, ative as notificações, comente o que você achou do vídeo, Compartilhe o vídeo com os amigos. Um abraço e até a próxima!